Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal hoje é ir para trazer Loto Fácil Concurso 2331 e já deixar as dicas para o 2332 seja bem-vindo ao canal Loto Mais Fácil, pessoal se não é inscrito não perde tempo, porque aqui é o canal certo para você estar, tem análise todos os dias tem muito conteúdo bacana então, esse é o local certo então se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui e vem com a gente participar dessa grande comunidade que só cresce a cada dia graças a vocês, tá? então deixa o like, se não é inscrito se inscreva e para você que já é inscrito no canal, muita gratidão toca aqui, vamos para cima dos 15 pontos, vamos ver o que aconteceu hoje na análise no sorteio e fazer análise, tá bom? recadinho importante tá aqui embaixo tem o link do Templários da Távola, tá pessoal? o evento que vai acontecer dia 6 de novembro para estar participando é simples clica no link se inscreve lá com seu e-mail e nome e assim você vai ser avisado no dia do evento a hora certa e o momento certo, tá? muito bacana o evento gratuito, tá pessoal? não paga nada para estar participando desse evento evento que vai ser muito importante aqui para o canal da Lota Mais Fácil um marco aí para nós já aconteceu muita coisa aqui no canal mas esse vai ser um marco para a nossa história aí, tá? então venha fazer parte da história da Lota Mais Fácil e vamos lá para a nossa análise lembrando tem bolões da Lota Mais Fácil também aqui clica no WhatsApp para estar participando tem vários bolões com cotas a partir de 13 reais pessoal logicamente sempre com muita responsabilidade vem fazer parte com a gente se puder participe se não puder agora nesse momento quando tiver um momento especial e tiver oportunidade vem com a gente sim pessoal fazer a união faz a força com certeza então vamos lá bora lá para o nosso vídeo hoje análise no batidão vamos lá pessoal concurso 2331 dezena 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 16 20 22 24 25 tá aí as 15 dezenas sorteadas no concurso 2331 tá aqui embaixo vamos dar uma olhadinha olha só as dezenas de ciclo o que já me chama um pouquinho a atenção é que foram sorteadas apenas 5 dezenas de ciclo pessoal o normal o normal que acontece são 6 né então ficou um pouquinho abaixo da média se fosse acima da média seria 7 então já tem aqui um pequeno detalhe aí mas agora a gente tem aí 5 dezenas de ciclo escolhe aí de 2 a 4 tá pessoal 2 a 4 acho muito difícil fechar o ciclo já com essas 5 de uma vez só mas logicamente tem a possibilidade pode acontecer mas acho um pouquinho improvável mas olha aí de 2 a 4 dessas aqui e pra fixar é ótimo tá pessoal ótimo principalmente dezena 6 dezena 1 sempre muito fortes aí nos jogos de tempos em tempos sempre estão se fortalecendo indo agora para os nossos indicadores olha só o que a gente teve hoje vamos lá para o nosso painel de indicadores ficamos aí com 8 pares não estava no nosso radar então vamos colocar aqui no nosso radar e o que mudou aqui pessoal deixa eu ver não mudou muita coisa para o próximo concurso de favorável né para o próximo concurso e a gente faz aqui só lembrando para você que é novo no canal essa planilha é muito boa pessoal o que a gente tem aqui é o que mais acontece né a probabilidade real de acontecer alguma coisa está aqui né 7, 8 6, 7, 8 pares é o que mais acontece mas o que a planilha nos indica nos indica a favor favorável a favorabilidade de uma condição tá então tem essas condições que já acontece no normal da loteria da lotofácil e aqui a gente tenta ainda o plus né ainda acertar qual a próxima condição para vir então o que que está forte para o próximo concurso 6 ou 7 pares e logicamente 11 pares aí é um bem um extremo né pessoal aconteceu apenas 8 vezes na lotofácil opa ia falar dia de sorte na lotofácil já está passou a sua maior média né média de 291 concursos né cada 291 concurso veio 11 pares né isso na média não quer dizer que foi exatamente assim pessoal então o atraso já está em 306 já venceu a média e pode vir a qualquer momento 11 pares combinado no concurso de hoje mais novamente 10 repetidas de novo olha só que bacana 10 repetidas mantém aqui e o que fica favorável para o próximo concurso também é 9 repetidas então para o próximo concurso de 8 8 9 ou 12 repetidas então está infavorável 8 9 ou 12 pode vir pela terceira vez seguida 10 repetidas pode tá pessoal a maior sequência que já aconteceu de 10 repetidas foram 4 vezes então pode acontecer sim pela terceira vez seguida por isso fiquem atenção aqui em nossa planilha indo mais para baixo 10 na moldura um dos grandes indicadores que mais acontece veio 10 na moldura tá em atenção pela segunda vez veio 10 na moldura então vamos colocar aqui atenção também 11 na moldura tá então para o próximo concurso tem favorável 8 12 ou 13 13 é o mais extremo de todos tá pessoal 8 é mais comum o 12 tá ali no intermediário e logicamente não é tão simples vir 12 assim mas 10 e 11 pode ser que apareça para o próximo concurso tá em atenção aqui fica ligado aí nessas condições para o próximo concurso indo mais aqui para baixo 4 primos aí sim tava na faixa verde e veio aí 4 primos deixa eu colocar aqui atenção para o próximo concurso e ficamos para o próximo concurso da seguinte maneira 3 ou 8 primos em favorável né e 2 e 4 primos em atenção tá 2 ou 4 primos desses números aqui tá pessoal olha só não sabe quais são os primos da lotofácil tá aqui 2 3 5 7 11 13 17 19 23 então esses são os números então tá favorável ver o que deles 3 ou 8 né ou você pode colocar 3 deles aqui ou já arriscar bastante colocar quase todos eles né 8 indo para baixo fibonacci veio 4 tá em atenção e continue atenção tá numa sequência grande de 4 fibonacci né pessoal é a quarta vez seguida que aparece fibonacci 4 deles e para o próximo concurso tá favorável 3 2 3 5 ou 7 tá 7 é o mais extremo de acontecer indo mais ó novamente aqui tem os fibonacci caso você não conheça quais são a sequência tá aqui desse lado indo para múltiplos de 3 veio 4 esse sim não estava em nosso radar então vamos marcar aqui em atenção e tirar o 3 que estava em atenção e deixar normal então para o próximo concurso múltiplo de 3 tem 4 ou 5 em atenção ou em favoráveis 6 ou 8 combinado indo mais para baixo agora soma de dezenas olha só 195 na tampa ali da faixa 3 quase que pulo para a faixa 4 de soma e padrão de linha 3 4 3 2 3 colunas 1 2 3 4 e coluna 5 cheia em será que acumula por causa dessa coluna cheia talvez né pessoal talvez aqui as nossas dicas para deixar mais dinâmico já conferir as dicas né pessoal olha só já coloquei o resultado aqui embaixo para deixar mais dinâmico o nosso vídeo e olha só a gente acertou a falha da 6 falha da 11 então duas duas das falhas a gente acertou e das fixas a gente acertou dezena 22 24 e dezena 3 bacana muito bacana ficamos com uma boa uma boa média de pontuação tá perfeita para quem troca de 2 a 4 dezenas pois ficamos de 10 a 12 acertos né trocou de 2 a 4 dezenas pode ter sim cravado aí os 15 acertos na sua linha vai depender muito da substituição ali mas quanto mais quiser aí a substituição pessoal quanto mais vocês trocarem as combinações que a gente deixa aqui mais oportunidades todo mundo tem aí de fazer os 15 acertos na linha tá nas linhas aqui tudo isso é passado vamos lá para as novas dicas deixa eu colocar aqui ó já deixei pronto aqui boas dicas confio muito nessas dicas hein pessoal espero aí cravar para o próximo concurso aí as falhas as fixas e fazer os 15 acertos nas linhas hein então olha só dicas agora na tela vamos deixar aí para todo mundo ver aí falhada dezena 9 12 12 18 20 e 23 fixa 1 2 6 13 14 de 16 a 21 dezenas dicas estão aí na tela faz aquele print e bora para cima dos 15 pontos no próximo concurso muita boa análise para todo mundo veja o vídeo aí com calma e tirem o melhor proveito dele tá pessoal caiu aqui na tela muita gratidão você ter chego até aqui a gente se vê aí no próximo concurso com o Adriano logicamente a gente se vê lá nos vídeos da dia de sorte aí sim comigo lá todos os concursos da dia de sorte tá bom se puder deixa lá passa lá deixa um like e a gente se vê aí no próximo concurso muita gratidão todo mundo joga com responsabilidade nunca joga com dinheiro o que não tem jogos são para mais de 18 anos que nós aqui da loto mais fácil não prometemos mais dinheiro mas prometemos sim muito mais oportunidades pessoal até mais tchau